Música Eu sou designer formada aqui pela UNB em 2004 Trabalho atualmente na área de filateria de selos no Correio há 7 anos Também tenho uma formação de acupuntura, nada a ver com desenho industrial, mas pratiquei bastante Agora eu dei uma pequena parada, mas ainda pratico, às vezes, fora do horário de trabalho A minha perda foi, de uma certa forma, progressiva Até uns 10 anos de idade, ela era considerada moderada 60%, 50%, 60% do peso Então eu usava aparelho reducido já, mas de um grau um pouco menos potente E a partir dos 11, 12 anos, foi quando ela teve uma perda mais brusca Na verdade, não foi muito bem detalhado quando aconteceu essa perda Avaliando as minhas audiometrias anteriores, eu pude perceber essa diferença Uma está um pouco menor, a outra, de repente, está maior Mas é um grau que se estabilizou, pelo menos, desde os meus 12 anos de idade Então eu estou com a mesma faixa de perda auditiva desde os 12, porque eu tenho 34 Eu uso aparelho desde os 6 anos de idade Aparelo auditivo Sempre estudei em escola normal, nunca aprendi Libra Sou adulta que eu tive vontade de aprender, mas já complica Fica mais difícil de... é igual aprender uma língua nova Mais difícil de entendimento, paciência, tempo para praticar Eu estudei em escola pequena Então, desde, talvez, o pré ou maternado, eu estudei no colégio Monteiro Lobato Que até hoje existe, inclusive Até a 7ª série Eu convivi durante quase 10 anos da minha vida com as mesmas pessoas E praticamos os mesmos professores Todo mundo já me conhecia desde pequena Pelo fato de eu estar lá desde pequena Eu nunca me senti muito discriminada Até porque todo mundo já sabia da minha condição Mas eu já era muito tímida Então, eu já ficava mais quieta, mais na minha Não interagia tanto Talvez a minha infância eu fosse mais atirada Mas, à medida que você vai crescendo, vai desenvolvendo mais personalidade Eu comecei a me retrair mais Mas nunca tive problemas na escola Nunca tive discriminação de professor nenhum Nunca tive favoritismo de professores também Tinha alguns amigos, meus amigos mais próximos da escola também Tive uma boa convivência com o primeiro grado No segundo grado, na verdade, a partir da 8ª série Meu pai resolveu me colocar em uma escola maior Na 8ª, para eu ir me adaptando para o segundo grado Porque eu vim de um colégio pequeno Considerado, talvez, fraco Para a média das escolas maiores do Brasília Sigma, Galois, Leonardo E eu fui justamente por Leonardo da Vinci Na 8ª série foi basicamente o pior ano da minha vida Porque eu vim de um colégio pequeno Onde eu conhecia todo mundo há 10 anos Para uma turma que também todo mundo se conhecia Desde pequenininho E eu entrei de paraquera na 8ª série Na 8ª série Mas não tive nenhum grande problema Eu só não interendi tanto quanto eu interendi no primeiro ano Ou no primeiro... no primeiro... no ensino fundamental Passei, sobrevivi Fui tranquila Bom aprendizado Boas experiências No primeiro ano, lá do segundo grau As coisas mudaram Porque antigos colegas meus Que estavam no Monteiro Lobato na 8ª série E eles foram para o primeiro ano da escola Então a gente meio que se reencontrou Passei no segundo grau mais isolada também Mais isolada ainda do que no primeiro grau Mas... tranquilo Era só um momento da escola Eu tinha muitos amigos fora da escola também Então a escola era um mal necessário Estou dizendo Então eu fui para o cursinho Descobri que eu amava estudar pelo cursinho Eu ficava pensando Por que os professores não eram como os professores do cursinho? Eu teria gostado de todas as matérias dessa forma E acabei passando para estudar na UNB Quando eu cheguei na UNB Inconscientemente, talvez Eu decidi que eu não ia mais ser uma pessoa isolada Não é possível Estar na faculdade A faculdade é só festa, alegria Inconscientemente mesmo Eu não peguei centenho um dia Eu decidi Ah, vou fazer isso Mas, de repente, no primeiro semestre Eu era presidente do Grêmio Do Centro Acadêmico do Rio de Janeiro do Cirálo Rodeada de todos os amigos assim Minha grande família Encontrei os meus melhores amigos na faculdade E passei quatro anos fantástico com ele Foi uma fase muito boa da minha vida Quinto ano não diria que foi fantástico Porque já com o terceiro Já começa a ficar trechado E não vem a hora de largar a faculdade, né? Foi uma experiência maravilhosa também Não me senti discriminada em nenhum momento Nem pelos meus colegas Nem pelos meus professores De forma alguma E eu diria que é um detalhe A minha condição Nesta parte Acadêmica, claro Estudante Então Essa foi minha vida educacional Bom, minha única experiência com o Moodle Rápida Foi no término do meu curso de acupuntura O meu professor, na verdade, não dava aula Ele passava material, trabalho Pelo Moodle Para, de certa forma, facilitar o acesso dos alunos Não foi uma boa experiência Eu achei a interface bastante complicada A gente, às vezes, entrava em uma determinada sala Ou em um determinado conteúdo Não conseguia retornar para o conteúdo anterior Não tinha que começar tudo de novo Perdi o meu caminho Eu sou designer Então eu achei a interface visualmente Poderia ser mais fácil, mais intuitiva Até com um visual mais agradável também Também cores, tipografia Mas foi uma experiência muito rápida O Moodle E foi em 2009 Então eu acredito que já tenha mudado bastante Melhorado bastante Nunca mais voltei a usar novamente Então, realmente, não faço ideia de como é que está hoje Música 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 Música